Vamos falar um pouquinho sobre os controles básicos dos jogos de luta. Bom, vamos começar pelo estilo Capcom, que sempre você tem 6 botões em todos os seus jogos. Os fracos, os médios e os fortes, tanto com soco quanto com chute. Geralmente, os jogos da Capcom não tem corrida igual da The King of Fighters. Sempre tem um dash pra frente ou um backdash. Em caso de Street Fighter 2, não tem nem isso, porque o dash foi aparecendo em Street Fighter 3. Você sempre tem que estar preocupado em se manter no chão e ter um bom posicionamento contra o seu adversário, para ter ataques bons e também contra-ataques na hora certa. A paciência é tudo nos jogos da Capcom. Street Fighter, quem tem um melhor posicionamento, ganha. Por exemplo, quando você pula, você fica vulnerável a só apertar o botão de chute ou soco para dar uma voadora ou um soco no ar. Nesse momento, o seu adversário pode fazer um simples antiaéreo, que é segurar para baixo o soco forte, ou apertar o soco forte, dependendo do personagem, e ele vai te punir. E se seu adversário tiver um pouquinho mais de conhecimento, ele pode fazer um antiaéreo avançado, que é um Horyuken do Ryu, como por exemplo, ou um facão do Gili, que é Charger. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o estilo SNK. Sempre vai ter quatro botões. Só que a SNK, dentro desses quatro botões, colocou comandos que aumentam as possibilidades. Em quase todos os jogos, ou você vai ter um desvio, como na 494 e 95, uma roladinha, um para frente ou para trás, como na The King of Fighters 97. Você sempre vai ter um golpe muito forte, apertando os dois botões de soco forte e o chute forte. Você dá um golpe fortão para acertar seu adversário, tanto no ar quanto no chão. Os jogos da SNK sempre são definidos por ter corrida. Geralmente quase todos. Você dá dois toquinhos para frente, como na copa, e seu bonequinho vai correr. Seu método de defesa também sempre tem um backdash. Geralmente, os jogos da SNK têm mais de um pulo. Tem um pulinho baixo, um pulo alto e um pulo super alto. Com isso, o jogo fica dinâmico. Antiaéreos e posicionamentos é muito parecido com os jogos da Cap. Você tem que montar sua estratégia sempre visando fazer o seu inimigo cair nas suas armadilhas, fazendo ele pular ou cometer erros de ataques que você consiga punir. Já no estilo Midway de Mortal Kombat, é um pouco diferente. Você tem uns socos fortes e fracos, chutes também, fortes e fracos. Você tem um botão de defesa, você tem um botão de arranque, de ataque. Em caso de Mortal Kombat 1 e 2, não tem. Isso começou em Mortal Kombat 3. O Mortal Kombat é um jogo mais de contato. Combos, por quê? Se você ficar na defesa e ficar soltando magia, se seu adversário também soltar magia, as magias não se colidem. Elas passam e ambos os players são punidos. Além de ter golpes fortes e são difíceis de fugir, como o do Scorpion. Passa na tela e acerta o outro personagem do outro lado. É um jogo mais dinâmico de ataque e de entendimento. Existem algumas técnicas de defesa, como o cara punch. Eu já fiz até um short. É muito interessante, porque o conceito do Mortal Kombat é totalmente diferente de KOF em Street Fighter 2.